Alô baby! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje vamos fazer a review do Mais Crespos da Scala. Então, como já sabem, hoje vamos fazer a review deste produto. Eu digo já que estou muito entusiasmada porque eu já usei várias vezes, não é um vídeo de primeiras impressões. Tenho muitas opiniões e estou bastante ansiosa para vos contar tudo. Então, vamos começar, como sempre, pela proposta do produto. Eu vou só aqui ao site da Scala. E o site da Scala diz o seguinte. Creme para pentear mais creme hidratante, volume 1000g. Hashtag Mais Crespos foi formulado especialmente para você que busca um aliado para um volumão de respeito. Ele é a combinação perfeita de 3 elementos que ajudam a dar força, hidratação e desembaraço aos fios. E o mais incrível de tudo está por vir. Pode ser utilizado como creme de tratamento ou creme para pentear. É só passar e deixar o dia todo. Ele tem um mix de óleos com óleo de argã, rico em ácidos gordos e vitamina E, ultra reparação e brilho. Óleo de coco, promove aos cabelos reparação, brilho, maciez, hidratação, facilidade na penteabilidade. Óleo de patauá, fortalece e auxilia no combate à queda por quebra dos fios. Extrato de amaranto repõe os aminoácidos melhorando a penteabilidade dos fios, indicado para cabelos crespos e crespíssimos. Vou-vos dizer já que a Scala é uma marca cruelty free e vegan. Portanto, nada aqui é de origem animal e nada aqui foi testado em animais. O que é sempre um plus, pelo menos para mim. Agora, relativamente à embalagem, não há nada de ensusiasmante. É igual a todas as outras embalagens da Scala. Portanto, o packaging habitual que a Scala já nos habituou. Tem um quilo, é de plástico, é assim de rosquear. Esta tampa não é perfeita. Se vocês viajarem com isto há uma grande probabilidade de abrir e sujar tudo. Mas pronto, é o packaging normal, não tem nada de especial. Agora, a nível de design do packaging, o que está aqui, temos esta menina que eu acho que é muito gira. Que tem um cabelo enorme. Ela faz-me lembrar um bocadinho a Kelly Rowland, que lembram-se das Destiny's Child. E eu adoro a menina que está aqui. Gosto muito do facto de eles terem posto um cabelo crespo. Claro que me importo um cabelo crespo, porque isto é um creme para mais cresos. Mas tenho posto um cabelo crespo grande, comprido, super volumoso. Adoro, gosto das cores. Acho que a nível de design da embalagem está engraçado, está fofinho, gostei. Este creme da Scala, como a maioria dos outros, pode ser usado como creme para pentear e creme hidratante. Que já tinha sido dito na proposta. Mas também pode ser usado como co-wash. Dá para ser usado para fazer o CPE. Dá para ser usado como condicionador. Portanto, tem outras... Por que é que me estão sempre a ligar quando estou a gravar? É sempre a mesma coisa. Continuando-se. Portanto, vocês têm um produto que desempenha 5 funções. Ao abrir a embalagem, ele tem um cheirinho... Hum, cheira bem. É que cheira mesmo bem. Tem um cheirinho frutado. Não é aquele cheiro profumo, não é uma coisa intensa. E tem um cheirinho frutado, mas não é muito... Não é um cheiro muito forte. Adoro. E a nível de consistência, ele é um bocadinho mais denso que os outros. Estão a ver? Ele custa assim mais a cair. Ele é um bocado mais pesado que os outros cremes da Scala. Eu tenho aqui, para vos mostrar, como comparação, o famoso Scala Amido de Milho. E vocês conseguem ver que este é bem mais líquido. Estão a ver? Correga com muito mais facilidade. Este é mais pesado do que a maioria dos cremes da Scala. Ao agarrar, ele é assim. Estão a ver? Não tem efeito teia. Mas a maior parte dos cremes da Scala não tem. E apesar de ser mais pesado que os outros cremes da Scala, continua a ser um creme leve. Ele não é um creme denso, vá, me leve a fugir ali para o intermédio. Então, ao usar como máscara, eu não me mostrei nada de especial. Eu sei que isto não é muito esclarecedor, mas vou-vos explicar. Eu não costumo usar os cremes da Scala como máscara, porque eu acho que eles como máscara dão um tratamento muito fraquinho. Tendo em conta a composição deste creme, seria expectável que desse um tratamento um bocadinho maior do que outros cremes da Scala. Já está, eu não os costumo usar como creme de tratamento, porque acho que dão um tratamento muito fraquinho. Acho que na função de condicionador é bastante razoável. Este especificamente como colache, eu não o utilizei porque eu acho que ele é demasiado. Nem se vou usar como colache, eu gosto de produtos que tenham uma textura um bocadinho mais ralinha. Mas, ao aplicar, eu lembro da primeira vez que usei este creme e ao aplicar, a sensação que eu tive foi uau, desmaiou o meu cabelo. Ok, há outros cremes, há milhantes outros cremes que também desmaiam o meu cabelo, mas nunca me tinha acontecido com o creme da Scala. Portanto, eu fiquei mesmo buque e aberta. Fiquei ok, há qualquer coisa diferente aqui. E ao aplicar como máscara, atenção, se quiserem usar como máscara tratamento, usem com o cabelo um bocadinho mais pó úmido, não tão molhado, porque senão aí é que não vai funcionar mesmo. Aliás, sempre que usarem qualquer máscara, não usem com o cabelo absolutamente encharcado, porque senão o produto não penetra e depois vocês dizem ai, talvez o produto não funcione. Não, vocês é que não usaram bem. Mas enfim, como máscara, apliquei, ele aplica-se bem, ele espalha bem, ele faz alguma espuma, fica assim meio esbranquiçado, mas nada de grave, mas não achei nada de especial. Agora, como creme de pentear, é toda outra história. Como creme de pentear, naturalmente usei menos produto do que usei para usar como máscara. Novamente, como é objetivo, aquela sensação de desmaio, que o cabelo fica molinho. Qualquer coisa de extraordinário que a Scala fez com este produto que não acontece com os outros. E logo ao finalizar, ou quando acabei a finalização, eu vi logo que o cabelo ficou muito brilhante. Eu fiz a finalização, definição e o volume vou deixar aqui em cima, acho que é desse lado, se vocês quiserem ver. Mas ele deixa o cabelo super brilhante e logo bastante definido. Depois de ter o cabelo seco, o que eu notei é que ele estava mesmo muito definido, até razoavelmente alinhado com o creme da Scala, mas notei um bocadinho mais basso depois de seco. Entretanto, acabei por ativar um bocadinho o volume, com o secador e com o pente, e este é o resultado final. Eu também apliquei um bocadinho de óleo, e vou-vos dizer porquê. Eu geralmente, quando finalizo o meu cabelo, eu nunca uso só o creme. Eu geralmente uso, pelo menos o creme e a gelatina. Eu já utilizei este produto associado a uma gelatina e é um bocadinho de óleo e fica lindíssimo. Lindíssimo. Desta vez, foi a primeira vez que eu usei o produto sozinho para fazer este vídeo, para garantir que os outros produtos não iam influenciar a review. E mesmo assim eu gostei. Eu senti, ele tem uma textura um bocadinho mais áspera e ao início parecia que estava a transferir. Um bocadinho de produto, entretanto, passou. Mas digo já que isto, com uma gelatina e um óleo, e o óleo não tem que ser muito pesado. Quando eu digo uma gelatina, estou-me a referir geralmente a gel líquido, porque eu geralmente não finalizo com gelatinas densas. Fica lindo. Vocês conseguem uns quantos day afters, também obviamente depende da forma que vocês finalizam, mas conseguem à vontade uns 2 ou 3 day afters, que para um creme da Scala, para mim é bastante bom. Eu não usei gelatina, no fim passei só um bocadinho de óleo e vejam esta definição. O cabelo está super definido, super alinhadinho, está fofinho, está malzinho, está maleável. Ele apesar de ter N óleos, ele não fica pesado. Pelo menos no meu fio, no meu cabelo, eu não o senti pesado. Uma coisa que eu reparei, das outras vezes que usei, eu reparei que este creme, por exemplo, finaliza o cabelo de manhã e ao fim do dia ele já não está tão suave. Eu até me lembro que na altura que o estava a usar, pensava que o meu cabelo estava a ficar mais poroso e que ia precisar de fazer uma acidificação porque ele estava a perder o tratamento muito depressa, mas não, depois percebi que é do creme. E não é só com este creme que me aconteceu isto, eu acho que com mais cachos e com o divino pot também aconteceu a mesma coisa. Tenho isso em mente e daí eu vou reforçar mais uma vez, associem isto a um gel líquido ou uma gelatina se quiserem e a um óleo e o vosso cabelo vai ficar lindíssimo. Portanto, a nível de conclusões, acho que não há grande margem para dúvidas de que eu gostei e gostei bastante. Mas sabe que isto é baratíssimo? Isto no Brasil custa acho que à volta de 8 reais. Em Portugal custa à volta de 5 euros. Eu não sei se o Mais Crespo já está disponível em Portugal, não tenho a certeza. Sei que o Mais Crespo está, o Mais Crespo não tenho a certeza, mas realmente compra-se em supermercado à volta dos 5 euros. Um quilo de produto multifuncional dá para fazer 5 coisas diferentes com um único produto e o resultado é bom, não é? Ah, e tal, isto é barato, dá para fazer 5 coisas, mas não presta. Não, é bom. Portanto, sim, eu gostei, sim, eu recomendo, sim, eu acho que é um ótimo investimento. Acho que qualquer curvatura se safa com este creme. O meu cabelo é entre um 3C barra 4A e eu acho que isto tanto dá para crespas, cacheadas e até onduladas. Portanto, sim, tem o meu céu de aprovação. Gostei mesmo muito, fico muito impressionado. Bem, bispo, para o vídeo de hoje é tudo. Não se esqueçam de dar like e subscrever o canal se gostam deste tipo de conteúdo. Eu encontro-vos no próximo vídeo. Beijinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho